E o assunto de agora é o lucro gerado para os criadores focados na produção de bezerros. A intensificação pessoal na produção dessa categoria tem uma forte ligação com a valorização dos animais de desmame. Até porque já é uma tradição a venda de bezerros no quilo vivo aqui no nosso país. Animal mais pesado significa mais dinheiro para o criador. E investir em genética e nutrição de bezerros também tem impacto direto no desempenho das vacas. Uma desmama eficiente diminui o intervalo entre partos, além de aumentar a performance das matrizes. Bom, para tratar deste assunto, eu vou agora direto para a minha querida cidade de Goiânia, capital de Goiás, para conversar com o médico veterinário e supervisor técnico da empresa Nutroeste, o Antônio Vicente França. Ele vai convencer você, criador, que investir em Crip Feeding para a bezerrada dá dinheiro sim. Ô, doutor Antônio, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi novamente. Muito bom dia. Bom dia, mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade, é uma ótima oportunidade de falar com vocês. A gente que agradece aqui, a gente, os criadores brasileiros. Bom, doutor Antônio, vamos lá. Me convença, a mim não, me convença os milhões de pecuaristas que estão me assistindo nesse exato momento em todo o país. Crip Feeding, vale a pena investir nele ou não? Sim, vale sim. Por as razões que estão evidentes que você já mencionou aí, é questão só de dimensionar. Porque, resumidamente, você investe meia rouba, falando da ração propriamente dita, da suplementação do desembolso direto, você investe cerca de R$ 160 ou R$ 170 para tratar, vamos dizer, num período de 150 dias, 5 meses. Por quê? Porque tem um produtor que vai tratar dos 2 ao 7 meses e tem um produtor que vai tratar do 3º mês ao 8 meses. Tem essa oscilação aí. Mas o importante é que a gente focar que é um período de 150 dias. E por que isso? Porque, normalmente, até o 2º mês de vida completo, o 2º mês fechado, o consumo é muito baixo, praticamente ele nem consome. Então, é por isso que a gente considera os 150 dias. E por que é tão... De onde que vem, falando da parte da natureza, o que que acontece? É que a vaca, as ebuínas, no caso específico, predominante do Brasil, a melória, ela tem um período de lactação muito relativamente curto. Ou seja, a partir ali do 2º mês, 3º mês, o leite que ela produz não é suficiente para atender a demanda de crescimento, de desenvolvimento do bezerro. Não permite o bezerro expressar sobre o seu potencial genético. Quando ele usa a suplementação através do princípio, o que que acontece? Esse bezerro, resumidamente, vai desmalar uma roupa mais pesada do que o binário do meu. Isso falando do melória. Se for usar o misto industrial, mais ainda. Precisa dar mais uma roupa. Então, você passa a ter a roupa suplementar falando só do peso do bebê. Agora, e da mãe? Ora, se o bezerro passa a ser suplementado, gradativamente, à medida que ele vai aumentando o consumo da ração, porque isso é gradativo, ele começa a aliviar a mãe. Vamos usar uma expressão, né? Ele deixa ele ficar perturbando a mãe o tempo todo. Então, é por isso que tem a resposta, tanto no peso do bezerro, quanto no índice de fertilidade, no retorno ao cio da mãe. Doutor Antônio, deixa eu só reforçar aqui o que o senhor me falou agora há pouco. O pessoal está me perguntando aqui. Uma hora eu não entendi direito o que o doutor Antônio quis dizer. Eu vou gastar R$ 170,00 por bezerro no CRIP durante cinco meses, é isso? É, durante 150 dias. Com quanto dá a diária? Eu vou solicitar a colega para fazer a conta aqui do Parabéns. Com quanto dá a diária aí? R$ 170,00 por mês ou R$ 170,00 durante os cinco meses, doutor? R$ 170,00 durante os cinco meses. Ah, entendi. É importante também para os produtores. Deu uma diária de quanto? R$ 170,00, pessoal. R$ 170,00 por mês. O senhor vendeu o bezerro. R$ 150,00. E quanto de peso eu conseguiria colocar num bezerro bom de genética? Um bezerro que não foi tratado no CRIP e outro que foi tratado? Só para eu fazer uma conta rápida aqui, doutor. Então, é isso. O que não foi tratado, normalmente, a média, você desmama um macho aí com, vamos falar de um bezerro padrão, 220 quilos. Se você tratar com CRIP, você desmama ele com uma rouba a mais, você desmama ele com 250 quilos. Falando de um bezerro macho padrão, né? Normal, de média aí. Isso a gente... Ou seja, uma rouba a mais. Aí no Goiás, por exemplo, agora, nesse exato momento, a reposição bezerro está o que o valor da rouba chega a R$ 400,00, mais ou menos, né? Não. Não. O preço do dia que eu olhei a de ontem, consultei R$ 310,00. Se eu considerar a rouba do boi nesse preço, um boi padrão de 20 arroba, repõe dois bezerros, 2,2 bezerros no boi horto. Vamos falar que repõe dois, porque eu não tirei os impostos aí, né? Então, dois bezerros. Hoje é uma conta bem atualizada com o mercado aqui hoje. Aí eu estou botando um bezerro aí de 2,800. É, deixa eu explicar para o pessoal de casa aqui, eu falei R$ 400,00 a rouba, é quando há comercialização de animal de reposição, tá bom? Pessoal, gado magro, bezerro, é isso que eu quis dizer, não a rouba de carne. A rouba de carne é outra coisa. Sim, perfeito. É outra coisa, é isso que eu quis dizer, tá? Mas vamos falar R$ 310,00, que seja a rouba de carne. Se eu vou gastar R$ 170,00 em cinco meses para eu meter uma rouba a mais daquele bezerro, numa rouba de carne a R$ 310,00, pessoal, vai me sobrar quanto? R$ 140,00, é isso? É, por isso. Boa, não? É. Por cabeça. R$ 140,00 por cabeça. Mas o valor é mais do que isso, quando se trata de reposição. É mais do que isso. Eu acho que beira aí uns R$ 200,00 aí de sobra de dinheiro, hein, doutor Antônio? É, para não complicar, né, eu peguei o preço da carne, do boi morto, mas se você jogar na rouba do bezerro, esse percentual vai piorar mais ainda, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tá bom? Mais do que isso. Tá bom. Já estou convencido de que a conta fecha e vai me sobrar muito dinheiro ainda. O mais importante que o doutor Antônio vai explicar para a gente agora é você aliviar a vaca, gente. A gente tem um intervalo entre partos hoje. Eu estive conversando várias vezes com grandes especialistas geneticistas. É um problema sério esse intervalo entre partos no Brasil. Gira em torno, doutor Antônio, não sei se o senhor sabe, de 17 meses. O certo é um ano, pessoal. Doze meses, não é mesmo? É. Ó, se me permite, eu vou começar fazendo uma observação. Pois não. Elementar, mas muito importante. Porque como é que você mede o desempenho em qualquer atividade? Você mede calculando, você tem que medir, tem que ter dados. Agora, para você entender a lucratividade de uma vaca ou o prejuízo, qual que é a medida chave? É justamente o intervalo entre partos. Então, como é que você mede esse intervalo entre partos? Só tem duas maneiras, né? Uma delas, você tem uma vacada numerada, você lança o dia do parto lá, depois o próximo parto, aí você vê o intervalo, que é um pouco trabalhoso. Mas quem está com a tecnologia bem avançada, já informatizado, faz isso bem. Agora, e o que não tem? O que não tem é... Como é que ele tem que fazer, né? Ele tem que ter um período definido de cobertura, seja a mão ou seja de disseminação, fim desse período. Ele dá um intervalo suficiente para fazer o diagnóstico da estação e mede. Porque ele pegou todo o remédio que foi submetido, ele submeteu sem vacas. Nesse período, que chama-se estação de monta normalmente, aí o que acontece? Aí ele faz o toque. Então, faz o diagnóstico lá. Ou seja, de que forma... Então, ele chega a conclusão de que, bom, emprenhou, emprenharam 70, emprenharam 80, emprenharam 90 fatos. Isso é o índice de fertilidade. Mas o que vai pesar mesmo ainda? É o índice de desmão. Na verdade, o que vai prevalecer é o índice de desmão. Por quê? Porque você tem uma perda... Você tem uma queda. Se você tem 90%, vamos falar, em casos muito bons, de emprenheiros, mesmo assim, não vai parir 90 fatos. Existe um índice considerável de 2%, por aí, talvez até 300, que já caiu. Aí, o seu índice, que era 90% de emprenheiros, já caiu para 87% de pressão. Na hora que você for desmamar, você tem uma morte média aí, aceitável, de 2%, 3% até a desmama. Então, já caiu aí mais uns, vamos falar, mais uns 5%. Então, ou seja, se você tem 90% de pressão positiva, você vai ter um índice de desmama quase 10%. Então, na verdade, o índice de desmama vai baixar lá com 83%, 85%, 82%, que está 80%. Então, tudo mais tem que ser feito. Então, primeiro, tem que ter essa medida. Agora, por quê? Se a gente fizer a conta, para mim, para que eu possa colher 80 bezerros de 100 vacas, eu tenho que tratar de quantos? Eu tenho que tratar de 120, porque o meu índice de desmama, no caso, foi 80%. Mas eu tenho que tratar de 120 vacas. Então, esse acréscimo aí é o que define a minha lucratividade e o custo de produção do bezerro. É verdade. Olha, pessoal, mais do que aumento de taxa de preenche, o mais importante para você, criador, é taxa de desmame. É. Porque os bichos vão se perdendo aí durante a gestação, durante o nascimento. Olha só, aumento do cio da vacada, novilhada principalmente, as primíparas, que parte para a segunda cria. É. É. É.